O Banco Mundial reduziu a previsão de expansão econômica para a China neste ano para 5,1% de 5,6% projetados em junho. Em 2024, o crescimento deve ser ainda menor, de 4,4%. Vamos tentar entender então as razões que levam a essa estimativa com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o Gustavo Menon, também é o nosso colunista aqui do canal Agro Mais. Bom dia, tudo bem professor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Agro Notícias. Bom dia Felipe, bom dia a todos os nossos telespectadores. Professor, para a gente aqui no Brasil parece muito, né? A gente aqui comemorando se conseguir fechar o PIB acima dos 3%, mas para a China ficar ali em 5,1%, 5,5%, mais na casa dos 5% e 4,4% no ano que vem não é um cenário tão positivo. O que tem levado então a essa desaceleração da expansão econômica dos chineses? Excelente pergunta, Felipe. No fundo, nós estamos falando dessa desaceleração da economia chinesa que impacta substancialmente nas correntes de comércio em todo o planeta. Não menos importante, vale a pena caracterizar que essa desaceleração, essa perda de fôlego, se deve muito em função a uma conjunção de fatores pós-adoção do governo do Partido Comunista Chinês do fim da política de Covid-0, como que isso acabou se cristalizando, por exemplo, em uma baixa retomada do comércio internacional nos últimos anos e isso afetou diretamente a economia chinesa exatamente nessa dimensão do tempo presente. Há fatores como a guerra na Euroásia, mais do que isso, uma forte crise no setor imobiliário, o setor de exportações, que foi uma mola do desenvolvimento chinês, foi um grande motor exatamente desse vertiginoso crescimento chinês, desse boom das últimas décadas. Só para lembrar a título de exemplo, nós estávamos falando de um crescimento chinês no início dos anos 90 até 2010, de um crescimento médio de mais de 10%. Nós estamos falando aqui de uma economia que se projetou exatamente em distintos continentes e se tornando, inclusive, o maior parceiro sócio comercial frente à realidade brasileira. Há fatores que envolvem questões demográficas, um alto desemprego entre a juventude, esse setor de exportação que vem apresentando exatamente sinais de desgaste e isso, obviamente, impactará também nas exportações brasileiras. Portanto, Felipe, nós estamos falando desse cenário de incertezas que marcam exatamente essa desaceleração chinesa. Existe, então, a previsão... Como essa é a previsão de expansão mais tímida, digamos assim, pode acender, então, de alguma forma, o sinal de alerta no Brasil? Afinal, a China é o nosso principal destino das exportações, né? Exatamente. A pergunta que nós devemos fazer é como que essa crise impacta na realidade brasileira, levando em consideração que o Brasil exporta, em grande medida, um terço da sua pauta de exportações, vai em direção à China. E, com isso, esse setor primário, setor de commodities, certamente será afetado. Na minha avaliação, Felipe, o maior impacto será na exportação de minério de ferro, já que há uma grande crise do setor imobiliário na China que acaba se traduzindo exatamente na perda de fôlego, na perda de investimentos por parte do governo central, direcionado às províncias e também à grande construtora Evergrande. Então, veja que esse setor, o setor de minério de ferro, certamente será afetado. Por outro lado, o setor do agronegócio, veja que há uma tendência de crescimento nos próximos anos, mas nós não estamos falando mais daquele crescimento chinês do ponto de vista a nivelar as suas discussões, o seu projetamento, no sentido de alcançar esse crescimento do PIB em patamares de 10%, 9%. De acordo com as organizações internacionais, essa redução, cerca de 5%, e nós estamos falando aqui de 5% do crescimento de uma das maiores economias do planeta. Se o Brasil crescesse 5%, trata-se aqui de um fenômeno digno de festa. Então, observe, Felipe, que certamente haverá impactos e nós precisamos, de certa forma, conciliar esse cenário de incertezas, esse cenário marcado por agudização da crise na Euroásia e que as protecionistas estão sendo desenvolvidas pelos países europeus e como que o Brasil pode se inserir na sua nova política externa, na sua retomada de uma política externa pautada em termos de cooperação Sul-Sul, expandindo, então, esse setor extrativista, mas, obviamente, com esse sinal de alerta no setor da mineração. Professor, para a gente terminar essa nossa conversa, o senhor acredita que há chances do protagonismo econômico da China estar ameaçado, começar a ser ameaçado agora? O senhor consegue perceber o movimento de algumas outras economias que possam roubar esse protagonismo ou não? Não, o crescimento chinês, o crescimento da economia chinesa, trata-se de um fenômeno cantente. Estamos falando aqui de um grande tigre asiático que se apresentou ao mundo exatamente nesse cenário de virada do milênio, um crescimento vertiginoso, digno de ser estudado, mas, obviamente, que há disputas exatamente no plano internacional, nas relações internacionais, como que há um contexto de guerra comercial, precisamos observar também as políticas macroeconômicas que serão observadas nos Estados Unidos, aumento da taxa de juros. Em síntese, a economia chinesa acabou dinamizando, exatamente nos últimos anos, esse movimento de deslocamento das correntes de comércio em direção a essa região da Ásia e do Pacífico. E, obviamente, que nós precisamos estar atentos a essas disputas que marcam o cenário internacional. O Brasil pode tomar proveito exatamente nesse cenário de incertezas, dialogando com a pauta de transição energética e, sobretudo, se apresentando como um ator relevante exatamente nesse sul global. Saber aproveitar o momento, né, professor? Queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias mais uma vez, professor. E a semana que vem a gente se encontra, tenha um ótimo sexta-feira, um ótimo fim de semana. Muito obrigado, Felipe. Bom trabalho a todos e todas.